Na China, pela primeira vez na história, robôs e humanos disputaram lado a lado uma maratona de 21 quilômetros em Pequim. No meio de 12 mil corredores, 21 robôs tentaram completar a prova andando como gente, sem o uso de rodinhas. Já em Abu Dhabi, um drone autônomo venceu três campeões mundiais de corrida de drones, sem piloto e usando apenas a câmera frontal. Criado por cientistas da TIEU DELF com apoio da Agência Espacial Europeia, o drone chegou a 95 quilômetros por hora em um circuito fechado, guiado por inteligência artificial em tempo real. Nos Estados Unidos, um robô chamado UMV já está pilotando motos, fazendo acrobacias e manobras radicais sozinho. Criado pelo Ray Institute, ele aprende por tentativa e erro, dominando em semanas o que humanos levam anos para fazer. E o Japão criou o Wartax, um robô gigante de 4,5 metros que você pode pilotar de verdade. Essas e outras novidades do mundo da tecnologia te esperam, e é exatamente isso que vamos explorar no vídeo de hoje, após a vinheta. Fala família, sou o Jefferson e você está no Mais Tecnologia. Se você é um entusiasta de tecnologia e gosta de ficar sempre atualizado, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta vídeos aqui embaixo para fortalecer a comunidade. Então, cheio de espera, bora pro vídeo. Imagina andar pela rua e dar de cara com um cachorro que cospe fogo pelas costas. Isso não é ficção científica, isso é real, isso é o Terminator. Um robô quadrúpede com corpo de cachorro carregando lança-chamas de verdade nas costas. E o mais bizarro é que já está à venda nos Estados Unidos e é totalmente legal em 48 estados. O Terminator foi criado pela empresa americana True Flame. Já está disponível por exatos US$ 9.420. E se prepare, porque ele não é só um brinquedo bizarro. Bateria de uma hora, conexão Wi-Fi e Bluetooth, controle remoto pelo celular, sensor LiDAR para mapeamento e desvio de obstáculos, mira a laser, câmera com visão em primeira pessoa e é capaz de lançar labaredas a quase 10 metros de distância. O lança-chamas dele funciona tanto com gasolina quanto com napalm. O corpo do robô é baseado no Unit 3 Go 2, aquele robôzinho que sozinho custa uns US$ 1.600. Mas o que transforma ele numa máquina insana é o kit completo de lança-chamas que vem junto. A empresa diz que ele pode ser usado para controle de incêndios, remoção de neve, agricultura, conservação ecológica e até para efeitos especiais em filmes e eventos. Mas vamos falar sério, quem você acha que vai comprar isso para limpar neve no quintal? E o mais assustador, nos Estados Unidos, lança-chamas não são consideradas armas de fogo pelas agências federais. Só em Maryland precisa de licença e na Califórnia o alcance do fogo precisa ser limitado. Fora isso, tá liberado. Num mundo onde braços robóticos já realizam cirurgias delicadas e drones autônomos vencem campeões humanos, a pergunta que fica é, em que momento a muita tecnologia ultrapassará o bom senso. Mas me diz aí, se esse robô fosse vendido no Brasil, você acha que ele teria algum tipo de uso prático ou viraria só mais um arro nas mãos erradas? Comenta aí embaixo, quero muito saber o que você pensa disso. Você já imaginou entrar dentro de um robô gigante com 4 metros de altura, igualzinho àqueles que a gente só via em anime ou filmes de ficção científica? Pois é, agora isso existe. O Japão como sempre saiu na frente e criou Artex, um robô real pilotável que custa nada menos que 2,7 milhões de dólares. E o mais mais insano, ele funciona de verdade. O Artex foi desenvolvido pela startup japonesa Tsubabi Industries, e olha só, só tem 5 unidades disponíveis para pré-venda. Mas o mais incrível dessa história não é nem o preço absurdo, é o fato de que ele é um mecha real, com proporções humanas, que se move, se transforma e ainda consegue andar a 10 km por hora. O piloto entra pelo peito do robô, igual nos animes, e lá dentro controla tudo com dois joysticks, dois pedais e quatro telas que mostram informações em tempo real, como velocidade, inclinação e bateria restante. Essas telas são alimentadas por nove câmeras espalhadas pelo corpo do robô, ou seja, você vê tudo de lá de dentro. E se quiser trocar do modo veículo para o modo robô, tem um touchscreen só para isso. E claro que um monstro de 3,5 toneladas desse precisa de segurança. Se o robô se inclinar mais de 5 graus, ele desliga sozinho. Além disso, tem botão de emergência e o escape rápido, caso o piloto precise sair às pressas. A estrutura do RTX foi feita para ser resistente e leve, tipos de ferro, placas de aço, liga de alumínio, fibra plástica reforçada e até peças feitas em impressora 3D. E para completar o visual, a pintura é de supercarro esportivo. Mas não pense que é só brinqueiro de bilionário não. A Tsubabe já falou que o RTX pode ter funções mais sérias no futuro, como missões de resgate sem desastres, exploração espacial e muito mais. E tem mais um detalhe. Um dos diretores responsáveis pelo Gudan gigante de Yokohama, aquele projeto lendário no Japão, também trabalhou no desenvolvimento do RTX. Por isso, tanta semelhança. Ah, e se você quiser comprar, se prepara. Além de desembolsar 2,7 milhões de dólares, vai precisar esperar mais de um ano para receber. Agora me responde aí, se você pudesse pilotar esse robô por um único dia, o que você faria com ele? Seria para zoeira? Para passear? Para ajudar alguém? Ou para realizar alguma ideia maluca que só você tem coragem? Comenta aqui embaixo. Eu quero ver as ideias mais insanas de vocês. Você já parou para pensar o que poderia dar errado se a gente ensinasse robôs a andar de moto e fazer acrobacias? Pois é. Enquanto muita gente ainda se lembra dos filmes do Exterminador do Futuro, tem um grupo de pesquisadores lá nos Estados Unidos que achou uma ideia excelente colocar um robô para pilotar uma moto, saltar, fazer curvas e até manobras radicais. E não, isso não é ficção científica. Isso aconteceu de verdade. E o vídeo é no mínimo perturbador. O projeto vem do RAI, Robot and AI Institute, em Massachusetts. A missão deles é resolver os desafios mais importantes da robótica e da inteligência artificial. Mas ao invés de salvar vidas ou limpar oceanos, o que eles resolveram fazer? E ensinaram o robô a fazer stand riding, aquelas manobras radicais de moto que humanos levam anos para aprender. Segundo o RAI, nessa demonstração o robô chamado UMV, Ultra Mobile Vehicle, conseguiu acelerar, fazer curvas, saltos, acrobacias e até parar de pé equilibrado sozinho. Tudo isso usando aprendizado por reforço, que basicamente é o robô aprendendo na prática, errando, tentando de novo e ficar cada vez melhor. O detalhe mais bizarro, o robô realiza manobras que gente de carne e osso levam a vida para dominar. E ele faz isso com total controle, equilíbrio e precisão. Enquanto a gente se preocupa se o computador vai roubar nosso emprego, ele já tá aí, pronto para pegar nossa moto também. E a pergunta que fica é, por que ele ensinar isso para um robô? A gente deveria mesmo estar ensinando essas coisas para eles? Se você assistiu Exterminador do Futuro, sabe muito bem onde isso pode parar? O que tá acontecendo agora é só o começo, as máquinas estão aprendendo, evoluindo e ultrapassando a gente em tudo, inclusive no mundo físico. Agora eu gostaria de saber a tua opinião, se um robô já consegue pilotar e fazer manobras de moto melhor que um humano, qual é a próxima habilidade que eles vão dominar? Me conta aí nos comentários. Você consegue imaginar um robô humanoide, com tamanho de gente, capaz de levantar 25 quilos com uma única mão e ainda realizar tarefas delicadíssimas, como abrir uma tampa de garrafa ou sentir a temperatura de um objeto só pelo toque, pois essa máquina já existe e está prestes a mudar completamente o nosso futuro. Hoje eu vou te mostrar o Star Wars, um robô humanoide tão avançado que parece ter saído direto de um filme de ficção científica, mas é 100% real, funcional e feito para resolver tarefas que, até então, só humanos conseguiam fazer. E para isso, ele conta com a mão mais inteligente poderosa já criada, a X-Hand One. O Star Wars é um humanoide de 1,71m, com 163kg e capaz de carregar 20kg com naturalidade. Só para você ter uma ideia, ele tem 55 graus de liberdade e as articulações atingem até 25 radianos por segundo. É como ter a força de um atleta olímpico no braço de um robô. Mas o que realmente rouba a cena nesse projeto é a mão, a X-Hand One. Essa não é só uma mão robótica, ela é equipada com 12 graus de liberdade totalmente ativos, onde o polegar e o indicador tem 3 movimentos independentes cada, enquanto os outros dedos tem 2. Isso permite que o robô execute tarefas extremamente complexas. Ele consegue girar, torcer, apertar, segurar, empunhar, levantar até 25kg com a palma com a mão voltada para cima ou 16 com a palma lateral. Sim, um único dedo dessa mão suporta mais de 5kg. E a tecnologia aqui é de outro nível. Cada dedo da X-Hand One possui sensores táteis de altíssima resolução, capazes de detectar mais de 100 pontos de força tridimensional e temperatura. As pontas dos dedos têm sensores que coletam até 300 informações simultâneas. É tão preciso que o robô sabe se o objeto é quente, frio, áspero ou liso e consegue ajustar a força na hora. E mais, as juntas podem se mover para trás, o que protege o sistema contra quebras por impacto. Há um essencial em robótica avançada. Essa mão foi projetada para aprender. Através de técnicas de aprendizado por imitação, controle por feedback tátil e aprendizado por reforço, o Start One, junto com a X-Hand One, consegue desenvolver habilidades mais complexas ao longo do tempo. Cada movimento dele pode ser melhorado com dados reais e simulações. Tudo isso é suportado pelos poderosos processadores Intel e a avançada plataforma NVIDIA ORI, que fornece o cérebro dessa máquina, além de sensores de profundidade, câmeras, microfones e uma tela de interação facial. A verdade é que o futuro chegou, e ele tem nome, peso, altura e mãos mais habilidosas que as nossas. O que antes parecia distante ou impossível é estar batendo na nossa porta. E logo esses robôs vão estar em fábricas, hospitais, serviços e, quem sabe, em nossas casas. E olha, vendo tudo isso, fica difícil não perguntar. Você teria coragem de conviver ou trabalhar lado a lado com um robô humanoide como o Star Wars? Ou será que essa tecnologia avançada demais pode acabar nos substituindo mais cedo do que imaginamos? Comenta aí o que você pensa sobre isso. Quero muito saber como você enxerga esse futuro. Imagina uma corrida de mais de 21 quilômetros, com humanos e robôs lado a lado, competindo pela linha de chegada. Parece cena de filme futurista, né? Só que isso aconteceu de verdade em Pequim, na primeira maratona humano robô da história. E o resultado foi tão insano quanto você tá pensando agora. No meio de 12 mil corredores humanos, cerca de 21 robôs humanoides tentaram a façanha. E detalhe, nada de rodinhas. Para participar, as máquinas precisavam andar ou correr exatamente como a gente, com passos firmes e equilíbrio, ou pelo menos tentando. O grande destaque da corrida foi o Tiangong Ultra, um robô de 1,80m e 52kg que cruzou a linha de chegada em 2 horas e 40 minutos. Para você ter uma ideia, o vencedor humano fez em 1 hora e 2 minutos. Mas calma, porque só de um robô conseguir completar isso sem desmontar, já é um feito monumental. Enquanto o Tiangong desfilava sua camisa laranja e tênis pretos especiais, 70% dos outros robôs não chegaram nem perto de terminar. Teve de tudo. Um robô caiu logo na largada e ficou estirado no chão por minutos. Outro bateu em um corrimão e derrubou o próprio operador humano. Teve também o robô Shenong, que começou a girar em círculos, arrastando quem tentava ajudar. E o robô Shuan Feng Shiaozin, que simplesmente desmontou no meio da prova e foi salvo literalmente por fita adesiva. Além disso, as máquinas sofriam com superaquecimento, tremores, quedas e precisaram de assistência humana o tempo inteiro. Alguns robôs usavam tênis de criança e nem cabeça tinham, só para tentar economizar peso e tentar cruzar a linha de chegada. Apesar das cenas bizarras, especialistas garantem que o avanço é impressionante. Até cinco anos atrás, fazer um robô andar direito já era complicado. Agora, mesmo professando, eles estão encarando meia-maratona. O professor Alan Fern explicou que, por enquanto, esses robôs são mais como carros de controle remotos com pernas do que atletas de verdade. E a corrida na prática foi um baita teste de resistência pública para a nova geração de máquinas bipedis. Mas olha, ainda falta bastante para esses robôs. Por exemplo, duração de bateria, estabilidade, dissipação de calor e dependência dos humanos são os maiores desafios. Mesmo assim, o evento mostrou o quanto a robótica avançou e o quanto ainda dá para evoluir. E agora eu quero saber, você acha que um dia esses robôs vão conseguir vencer os humanos numa corrida de verdade, sem desmontar no meio do caminho? Ou isso vai continuar parecendo cena de ficção científica? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse assunto ainda vai render muito. Você acreditaria se eu te dissesse que um drone totalmente sozinho, sem piloto, sem controle remoto, venceu campeões mundiais de corrida de drones? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Em Abu Dhabi, no A2RL Drone Championship, a inteligência artificial deu um verdadeiro show e escreveu um capítulo novo na história das máquinas superando os seres humanos. E o mais louco, em uma pista oficial, com as mesmas condições dos humanos e apenas uma câmera frontal. Se prepara porque essa história vai explodir sua cabeça. Um time de cientistas e estudantes da Tsiudelf, na Holanda, criou um drone autônomo que bateu nada menos que três ex-campeões mundiais da DCL, a Liga Mundial de Corrida de Drones. E não foi pouca coisa não. O drone chegou a incríveis 95,8 km por hora em um circuito super fechado, cheio de curvas complicadas. Para quem não sabe, a A2RL Drone Championship colocou drones autônomos e humanos em desafios separados. Mas o momento mais esperado veio quando os melhores drones de inteligência artificial enfrentaram os melhores pilotos humanos. E o resultado? Vitória da máquina. Isso mesmo. Pela primeira vez em uma competição oficial e aberta, um drone controlado por inteligência artificial derrotou pilotos humanos campeões. E um detalhe importante, o drone só usava uma câmera frontal, nada de sensores extras, o que torna tudo muito mais desafiador. Porque assim como os humanos, no FPV First Person View, a inteligência artificial tinha que reagir rápido, enxergar obstáculos e curvas, tudo em altíssima velocidade. O segredo? Um sistema de inteligência artificial avançado, criado em parceria com a Agência Espacial Europeia, capaz de enviar comandos diretos para os motores, sem precisar de intermediários. Essa tecnologia, chamada de Guidance and Control Nets, reduz o tempo de resposta e aumenta o desempenho absurdo desses drones. O treinamento foi feito por reforço, no estilo tentativa e erro, o que permitiu que a inteligência artificial chegasse perto dos limites físicos da máquina, e isso fez a diferença contra os humanos. O impacto disso vai muito além das corridas. Segundo o líder do projeto Crystal of the Wector, essa tecnologia será essencial para situações de emergência, com drones entregando sangue, equipamentos médicos ou resgatando pessoas em áreas de desastre. E pode revolucionar, desde carros autônomos até robôs domésticos. Esse efeito não é só mais um recorde. É um sinal claro de que a inteligência artificial está ultrapassando a gente até em ambientes físicos, não só nos jogos ou no computador. Se hoje já temos drones vencendo campeões humanos, imagina o que vem pela frente. E eu acho que qual outro esporte ou área você acha que a inteligência artificial vai superar os humanos nos próximos anos? Deixe sua opinião aí nos comentários, quero muito ver o que vocês acham disso. E aí, curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal. Isso ajuda mais tecnologia a crescer e alcançar mais entusiastas da tecnologia. Na sua tela tem dois vídeos recomendados, um aqui do canal principal e outro do nosso canal de cortes, com notícias diretas ao ponto. Escolha um e continue acompanhando as novidades do Mais Tecnologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.